Estamos de volta, gente. Você que tem do outro lado, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Você faz seguro de tudo na vida, né? Tudo porque você se preocupa com o que pode acontecer de inesperado. Então, por que não se organizar também naquela hora que todo mundo sabe que vai chegar e, nesse momento, quanto menos complicação tiver para resolver, melhor? O cemitério Recanto da Paz acolhe toda a família e tem um conceito de jazigos americanos. Esse é um momento que ninguém quer viver, mas na hora que chegar, quanto menos problema para resolver, é melhor. No cemitério Recanto da Paz tem sepulturas de R$ 80,00 por mês e jazigos com duas gavetas a partir de R$ 137,00. Fica a 10 minutos da ponte Rio Negro. Ligue 3647-0150. Cemitério Recanto da Paz. A paz e a natureza em um só lugar. 12 horas e 11 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, olha essa história. O cara sai, quer fazer um programa e aí encontra duas mulheres. Pega as duas mulheres para fazer o programa, só que não, não são duas mulheres, são duas travestis. Vai fazer, tenta fazer o programa, quando descobre que são as duas travestis, diz que não quer mais nada. E aí apanha, leva a peia e acaba aí, tendo todos os pertences levados e ele foi assaltado. Aconteceu lá na colônia Terra Nova. O Bruno Fonseca foi acompanhar toda essa apresentação das duas travestis. E ainda tem uma outra situação dessas duas travestis. Tem uma outra situação que o Bruno Fonseca ligou para mim aqui, para me confidenciar, que as duas já são acusadas de ter matado um outro travesti em Brasília e já tinham mandado de prisão no nome delas. Olha só que situação. Acabou com... vai, entra na criminalidade, quer roubar as pessoas, fica rebelde e ainda mata os outros. Olha só que história. Bruno Fonseca acompanhou a apresentação das duas e ele vai trazer para a gente as informações. São 12 horas e 12 minutos, enquanto não chega a travesti, você que está já, ok? Ok, então vamos lá. Bruno Fonseca, na tela, para você. Olá, Márcia. A polícia conseguiu prender, na tarde de ontem, no Novo Israel, essa dupla aqui. Eles são conhecidos como... o nome, na verdade, verdadeiro é Davidson Pinto Castro, conhecido como Eduarda. de 18 anos e Daniel Ferreira Gonçalves, de Brasília, de 22 anos, conhecido como Melissa, Márcia. Olha só, eles roubaram, Márcia, na tarde de ontem, de um cliente que estava fazendo o programa com elas duas, lá no Novo Israel, eles foram acusados de roubar aí algumas pertences do carro deles. Isso porque foi quando o cliente descobriu que elas não eram mulheres e sim travestis. A gente vai começar agora com o delegado do 18º DIP, Johnny Clay, doutor, como é que foi esse caso aí? Foi no momento que ele percebeu que elas eram travestis, ele parou o programa e teve toda uma agressão, uma arma branca, não é isso? Isso, a vítima, ela nega o programa, ela disse que só deu uma carona para os dois. Os dois, ao contrário, informam que de fato houve um acerto de programa, só que a vítima não sabia que eles eram homossexuais. Quando a vítima descobriu que eram homossexuais e não eram mulheres, ele se negou a pagar o programa, eles entraram em luta corporal, o Daniel sacou uma arma branca, colocou no pescoço da vítima e o Davidson recolheu os pertences da vítima. Dinheiro, joia, celular, óculos, tá? Em seguida, a vítima, ela foi pedir socorro da polícia, envia pública, passou uma VTR do 18º DIP, prestou esse auxílio à vítima e prendeu eles logo em seguida. Quando eles foram apresentados para a gente lá no 18º DIP, eles deram vários nomes diferentes, a gente viu que tinha algo errado na identificação, eles não portavam documento algum. Então, nós começamos a investigar a real identidade deles e descobrimos que eles tinham mandado de prisão em Brasília por homicídio, tanto o Daniel como o Davidson. Agora, doutor, esse homicídio aconteceu em Brasília, né? Com uma outra travesti, inclusive dentro dos Correios, né? Isso, isso aí foi amplamente divulgado pela mídia nacional, pelas redes sociais. O Daniel e o Davidson, juntamente com mais dois outros travestis, eles se reuniram para matar um concorrente de ponto de prostituição em Brasília. Eles foram armados de facões e correram atrás da vítima. A vítima tentou se esconder na sede dos Correios em Brasília, mas eles entraram no Correio e mataram a vítima lá a golpe de facões. Isso está tudo em vídeo na internet. O que acontece com as duas agora? Eles vão ser apresentados às 14 horas na audiência de custódia pelo crime de roubo. Eu vou informar ao juiz, nesse flagrante, que eles têm mandado de prisão em Brasília e eles devem ser recambiados para Brasília para responder esse homicídio por lá. Obrigado, então, doutor Johnny Clay, do 18º DIP. A gente vai tentar conversar aqui com elas duas agora. A gente vai conversar aqui com a Eduarda. Eduarda, você só fala para a gente, explica para todo mundo que está em casa. A gente não fala com gente assistente, sabe? A gente ignora. A gente só queria saber se realmente houve o programa ou não. Ai, amor, fala com meus tostas. Bom, a gente vê que elas não querem falar, mas a gente vai tentar conversar com a Melissa. Melissa, fala para a gente o que aconteceu em Brasília. Ai, eu já falei para o outro repórter, já. Ai, não, não vou falar para mim mesmo, não. Você não quer falar comigo? Quero não, obrigada. Por quê? Não, por que não? Cado. Você me acha mais educado? Sim, muito. Por quê? Ridículo, totalmente. Tá certo, a gente está vendo aí as ofensas, né? E agora elas vão pagar pelo que elas fizeram atrás das grades. Márcia, Bruno Fonseca parou agora. O Bruno que é o ridículo! Ó, as duas são presas, esfaqueando, roubando, têm mandado de prisão em Brasília. E quem é ridículo é o Bruno. Ridículas são as duas. Vocês duas é que são ridículas, criminosas. Meu Deus, tem esse vídeo? Cadê? Solta o vídeo aí que o Bruno parece que conseguiu até o vídeo das duas no momento em que estavam cometendo o crime. Olha aí, olha aí, olha aí. Gente do céu! Olha aí elas correndo atrás. Olha, essa daí, ó, que vocês estão vendo, é que é a travesti com a calça colada e o cabelo louro. Você tá vendo aí ela correndo dos dois e tá lá, olha lá, o momento em que... Você tá vendo ali, ó, o momento em que ela mata a pessoa na frente de todo mundo. É uma travesti, não era uma travesti? É uma travesti, matou a travesti. Aí sai correndo, olha. Foi no dia 26 de janeiro de 2017, foi esse ano, em Brasília. E a gente vê que absurdo, olha só o que é a sensação de impunidade. Olha aí, ó, você vê agora a mulher travesti correndo, vem mais três atrás, mais uma quarta agora, por causa de disputa de ponto de programa. Você vê a mulher correndo delas, ninguém faz nada, né? Ninguém impede, gente. Olha lá, olha lá, aí é o momento em que ela vai e mata a travesti na frente de todo mundo. Você tá vendo aí que todo mundo, dentro de uma empresa, é tipo um galpão de logística, alguma coisa assim, eu acho que é isso. E aí elas saem correndo e deixam a outra morta lá. Olha só, e o ridículo é o Bruno. Ridícula é ela. Ridículas são as duas que acabaram com a vida de uma pessoa, mataram uma pessoa e agora as duas ridículas estão presas. Vão tentar fazer bonito. Isso aqui foi em Brasília. Você imagina o que esse rapaz, o livramento que esse rapaz não teve. Porque quem mata, quem faz um cesto, faz um cento. Se pra elas matar é tão fácil, ela teria matado também o rapaz. Pra você ter uma ideia da gravidade dessas mulheres. Pegou uma faca, botou no pescoço do homem, né? Pegou, as duas pegaram a faca, botaram no pescoço do homem e roubaram todos os pertences dele. Presta atenção nisso, gente. Perigo que esse homem correu. Então, memoriza bem a cara das duas ridículas aqui. Você tá vendo aí? Essas duas ridículas que nem são bonitas assim. As travestis daqui do Amazon são muito mais bonitas. Tá? Essas duas aí nem são tão bonitas assim não, tá? Não passa nem no escuro. Não passa nem no escuro. E as duas são acusadas de homicídio e agora roubaram os pertences de um homem e ameaçaram a vida de outra pessoa. Tá aí as duas. Memoriza a cara dessas duas. Porque essas duas são criminosas e graves. De alta periculosidade que mata pra poder brigar por ponto de programa. E estão presas as duas ridículas. Porque ridículas são elas. Elas é que são mal educadas. Não, Bruno. Bruno Fonseca não. Bruno é educado. É um gentleman. É uma magia. Coisa mais linda desse mundo. Não é nada de ridículo e não é nada de mal educado, não. Tá? Vou logo avisando. Então não vem com esse negócio de chamar Bruninho de mal educado. Porque Bruninho é um príncipe. Só pra dizer pra você que tá aí do outro lado. São 12 horas e 20 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha aí a cara das duas. Olha a cara das duas. Você que tá vendo aí, ó. As duas foram presas e agora vão pagar. Vão pagar pelo que fizeram na cadeia. Vão pagar pelo que fizeram na cadeia. Porque é isso que elas têm que ser. Elas têm que ser presas e vão pagar. E vão fazer bonito na cadeia. Se é que tem como fazer bonito. Porque cadeia não tem nada de bonito. Cadeia não tem nada de bonito. Cadeia é muita é feia. 12 e 20. Você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente sai da capital, vai lá pro interior do estado. Vai pra Irandu, onde lá aconteceu uma manifestação. Uma manifestação por causa de moradores do distrito de Cacau Pereira. Foram às ruas pra fazer uma manifestação, pra pedir melhoras pro município. Mas que o município tá sem infraestrutura, tá um problema danado. Quem acompanhou essa manifestação e vai trazer pra gente os detalhes, é Marquinhos e Pereira, aqui na tela. Os moradores se concentraram na entrada do Cacau Pereira, distrito de Iranduba. Percorreram a rodovia Manuel Bano, com cartazes e faixas. E eles querem melhorias no município. As principais reivindicações estão relacionadas à saúde, educação e segurança. Aqui nós estamos precisando de tudo, mas nós estamos carentes de tudo. Nós estamos morrendo a míngua, viu? Depois de saúde não tem nada. E a rua, os colégios. Essa mulher disse que perdeu a irmã, que estava doente, por falta de ambulância no município. Ela estava infartando, né? Não tinha nem ambulância, tinha uma Kombi. Nós tivemos que desempurrar pra Kombi pegar. Quando foi aqui, na bola do Iranduba, ela faleceu dentro da Kombi. Não tinha balão de oxigênio, não tinha um médico, só vinha uma enfermeira. Não tinha equipamento pra fazer a reanimação e ela faleceu. Essa outra diz que precisa de atendimento médico para o filho que é especial. Eles falaram que não tinha remédio, não tinha ambulância pra levar minha filha. Minha filha dá pra doente, eu ainda tô nessa caminhada com ela. E ela é especial. Os moradores do distrito de Cacau-Pireira tentam uma reunião com o prefeito Chico Doido de Iranduba. Eles prometem fechar a rodovia Manoel Urbano, caso as reivindicações não sejam atendidas. Doze horas e vinte e dois minutos. Gente, olha só, quando a gente vê essas pessoas carentes, precisando de saúde, precisando de infraestrutura, precisando de uma série de serviços públicos e a gente vê que nenhum desses serviços é prestado a contento, a gente vê a mãe desesperada, precisando de ajuda pro filho, pra filha pequena que ainda é especial. Ou seja, a vichinha tem que ter um atendimento, às vezes, dependendo do problema que ela tenha tido, se for um problema já desde nascença, ela precisa de tratamento de rotina, o tempo todo no médico, o tempo todo no hospital, fazendo avaliações periódicas e a gente vê a falta de tudo. Nós mantivemos contato com o Iranduba e o Iranduba não respondeu, disse que não ia se manifestar com relação a essas informações aí que a gente tá mostrando pra você. O prefeito de Iranduba disse que não ia fazer, que não ia dar nenhuma informação. A gente espera que seja resolvido, porque, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Tem coisa pior do que a pessoa contar com a saúde, precisar de atendimento e não poder contar com a autoridade pública municipal, que é a prefeitura, poder fazer nada. Doze horas e vinte e três minutos, a gente volta aqui pra nossa capital e traz informações sobre um grupo de aprovados no concurso da Suzano de 2014, fizeram uma manifestação hoje cedo, bem em frente à secretaria, e fecharam, o grupo fechou, com o trecho da Avenida André Araújo. Quem foi acompanhar tudo e vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, foi isso mesmo, os manifestantes paralisaram a Avenida André Araújo, a principal do Aleixo, aqui na zona centro-sul da capital, bem em frente à Secretaria de Estado da Saúde. Essas pessoas que estão aqui atrás foram os aprovados no concurso de 2014 da Suzano. E até agora eles ainda não foram convocados e estão na luta aí, em várias manifestações já realizadas aqui na capital, buscando aí a convocação deles, né, aos cargos dos quais eles foram aprovados. Há pouco mais de uma semana, alguns já se posicionaram aqui na frente da Suzano, na verdade, montaram até essas cabanas aqui, onde estão dormindo há cerca de uma semana. Segundo eles, ao todo, 11 mil pessoas foram aprovadas no concurso da Suzano, mas cerca de 3 mil ainda não foram convocados. Eles, a intenção deles aqui era serem atendidos pelo secretário da Suzano para que seja aí, né, intermediado um acordo. O Manaus Trans e a Polícia Militar ajudaram aqui a controlar o trânsito que ficou congestionado, o engarrafamento quilométrico em toda a Avenida André Araújo, principalmente no sentido bairro aqui da Avenida André Araújo, mas que aos poucos era liberado para passar de veículos, mas quando os manifestantes ficavam no meio da rua, para que eles pudessem aí chamar, então, a atenção das autoridades. Então, eles esperam até o fim desta manhã uma reunião com o secretário de saúde aqui do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Lembrando que quando você presta concurso público, o concurso tem validade por dois anos, prorrogáveis por mais dois. Então, dentro do período de quatro anos do concurso público prestado, pode ser chamada a autoridade que tiver aí o interesse vai chamar. Depois desse prazo, é que aí sim cabem os expectivos ali, providências judiciais, porque a vaga é do candidato classificado e aprovado dentro do número de vagas. Mas esse concurso de 2014 vale até 2018, então, o governador tem até 2018 para poder convocar esses aprovados e não configura nenhum tipo de irregularidade. 12 horas e 26 minutos, o trânsito do lá já está liberado, não tem mais nenhum problema lá no local, não, e essa confusão foi hoje cedo. A gente vai para o intervalo, volta já já, não sai daí não. E aí